É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Desce com a bunda no chão, de mão dada com a sua amiguinha Desce com a bunda no chão, de mão dada com a sua amiguinha Desce com a bunda no chão, de mão dada com a sua amiguinha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Desce com a bunda no chão De mão dada com a sua amiguinha Desce com a bunda no chão De mão dada com a sua amiguinha Desce com a bunda no chão De mão dada com a sua amiguinha Desce com a bunda no chão De mão dada com a sua amiguinha